Na pacata Volta Redonda é fácil reconhecer a casa onde Felipe Melo foi criado. Aqui o camisa 5 da seleção abriu as portas para a equipe do lance e voltou no tempo. A mãe do jogador entregou o jogo de cara. Depois do futebol, Dona Silvânia tem sempre um mimo para receber o orgulho da família. Bife milanesa com o queijo por cima que ele ama, fala com bastante ovo. Isso tem que ser mais um ovo do que a farofa. Fora de campo, Felipe Melo gosta de exibir o título de pai. Ao lado da esposa Roberta, o jogador dedica o seu tempo para Linniker, Davi e Pietra. De carona com Felipe, partimos com alguns objetivos. Conhecer a cidade e também a intimidade do jogador. Sambista perfeito, Arlindo Cruz. O pessoal estava cantando muito na seleção, acabei comprando um CD para me escutar também um pouquinho. A concentração a gente canta muito. Fica aí o Cacá meio perdido, a gente canta. O Cacá até toca pandeiro melhor do que eu. O meu negócio é cantar e ir nas palmas, eu ajudo com as palmas. A gente vai para onde eu joguei várias vezes de futebol, primeira vez também eu joguei ali. Chamaera o clube. Na verdade, esse caminho aqui que a gente está fazendo agora, eu fazia de bicicleta sempre. Sempre era de bicicleta, pegava, vinha de bicicleta, chovendo ou não. A gente até esquece um pouco que de bicicleta cortava o caminho, mas é até bom fazer esse caminho novamente, que você vai lembrando das coisas que aconteceram. Está bacana. Isso aí na realidade antes não tinha, tinha esse campo aqui, mas era muito pior do que você está vendo hoje. Era aberto. Vamos lá ver, botar um pouco da saudade. Botar um pouco a ser criança. Na primeira parada, um frisson. No campo onde tudo começou, o Felipe Melo ainda é recebido como um menino. A torcedora fez especialmente para o jogador uma palha italiana. E no caminho de volta para casa, Felipe contou como é viver longe do Brasil. Aos 26 anos, o meia mora na Itália, onde joga pela Fiorentina. Mas foi na Espanha que o jogador ganhou espaço na Europa. Felipe Melo se identificou muito com a cultura de lá. Eu gosto muito que falam, sempre alguém está falando comigo, ele é irmão guapo ou não. Isso quer dizer que eu sou muito bonito, eu gosto muito porque eu estou sempre falando que eu sou guapo. Ele é irmão guapo, rolete, eu sei, ele é irmão morena muito guapo. Então, eu gosto disso porque as pessoas elogiando, sempre me chamam de bonito, sempre bacana. Há um ano da Copa do Mundo, Felipe Melo sente que está muito perto de realizar um grande sonho. Tenho certeza que vou fazer uma boa temporada e canimbar realmente meu passaporte para a Copa.